Fala aí pessoal, beleza? Felipe aqui com mais um vídeo para o canal e vamos lá que a Apple lançou o iOS 15.1 Beta 1 Vai deixando o like aqui embaixo, se inscrevendo no canal se não for inscrito e vamos lá, vamos com o vídeo Bora! Bom gente, primeiro quero deixar um recado para vocês, não use mais o Photoshop, nem o Photoscape, nada disso aí Use o Canva gente, o Canva é um aplicativo muito maneiro, tem para Android, tem para iOS e você ainda pode usar no seu computador Via Google Chrome ou Safari, não tem problema nenhum, você pode usar em qualquer navegador E eu vou deixar um pack aqui embaixo com mais de 2 mil postes prontos para você usar no Canva Também um curso muito maneiro, uma oportunidade muito maneira para você fazer um curso aí e mandar bem nas edições do Canva E ainda tem um bônus para você aproveitar, beleza? Primeiro link aqui na descrição Bom gente, é isso mesmo, mal lançou o iOS 15 e já saiu o 15.1 Beta 1 Então quem continuou com o perfil Beta recebeu essa atualização Quem saiu do Beta, lógico, não vai receber agora, vai receber quando sair o 15.1 versão final Algumas pessoas falaram que o iPhone ficou carregando durante muito tempo em uma porcentagem só Tipo 90% parado durante muito tempo ou 97% No meu caso foi em 98% Ficou em 98% durante algum tempo, mas eu deixei ele no carregador e depois ele carregou 100% É o carregamento otimizado isso aí O iOS 15.1 Beta 1 chegou aqui pesando 5,38 GB É uma atualização bem pesada, mas é Beta, é assim mesmo A Apple também atualizou o iPadOS 15.1 Beta 1 WatchOS 8.1 Beta 1 TVOS 15.1 Beta 1 E macOS Monterey Beta 7 O macOS Monterey ainda vai ser lançado Provavelmente no próximo evento da Apple no mês que vem Aliás, ele deve ser acompanhado dos novos Macs também com o M1X, M2 Não sei qual vai ser o nome Mas eu quero ver como é que vai ser esse processador aí Se vai ser muito melhor que o M1 Porque o M1 é muito bom, gente É muito bom Outra coisa que tem que lançar também é o seu like Deixa o like aí embaixo, seu like sempre ajuda E se não for inscrito no canal, se inscreve aí pra dar uma força pra gente Se inscreve aí e você não perde nenhum vídeo aqui do canal Aliás, segue lá no Instagram também, beleza? FelipeTech Só seguir lá no Instagram, o link vai estar aqui na descrição Junto com o grupo do Telegram também aqui embaixo O grupo e o canal do Telegram Tudo aqui embaixo Outro recado que eu quero dar pra vocês é que eu trouxe aqui o vídeo do iOS 15 Com todas as novidades e o vídeo vai estar aparecendo aqui em cima Se quiser é só clicar aqui Bom, agora vamos lá com o meu iPhone 12 mini Com todas as novidades do iOS 15.1 e Beta 1 Vamos lá Bom, gente, vamos lá Esse papel de parede eu vou deixar aqui na descrição pra você fazer o download também, beleza? É o papel de parede do iPhone 13 O iPhone 13 Pro, na verdade Bom, gente, vamos lá Entrei aqui nos ajustes Geral Atualizações de software Aqui está o iOS 15.1 Beta 1 Pesando 5,38 GB É só apertar aqui em baixar e instalar E daqui a pouco a gente volta Bom, gente, vamos lá A primeira novidade aqui é a volta do SharePlay O SharePlay é aquele serviço que você vai poder compartilhar a Apple TV Plus Vai poder compartilhar a Twitch também, se eu não me engano E o TikTok também, via FaceTime Você entra no FaceTime, faz o link lá Faz o SharePlay e vai estar funcionando tudo direitinho Como vocês podem ver aí, eu fiz um FaceTime para o meu iPhone SE de primeira geração E aqui o SharePlay Compartilhar minha tela Você entra aqui no Apple TV Plus Vai na série do Ted Laço, por exemplo Primeiro episódio Fazer SharePlay do conteúdo da TV? Com o SharePlay você curte o conteúdo com outras pessoas no FaceTime A TV pode determinar quem usa o SharePlay em conjunto no aplicativo Apertei ali o SharePlay Pelo jeito não está funcionando totalmente Porque aqui não está passando Aqui no iPhone SE não está passando Funciona no iPhone 12 mini, no iOS 15.1 Beta 1 Mas no iPhone SE, no iOS 15 normal, não funciona Mas depois é lógico, vai funcionar para todo mundo E depois deve funcionar também com a Netflix, Disney Plus, HBO Max E todos os outros serviços de streaming Eu espero que o SharePlay depois se torne tão bom quanto o Rave O Rave é um aplicativo muito maneiro também Que faz a mesma coisa A segunda novidade que eu quero mostrar para vocês Quando eu vim a primeira vez aqui em ajustes Apareceu essa opção aqui, novos recursos do iCloud Retransmissão privada que está em beta ainda Proteja o tráfego do Safari e o tráfego não criptografado na internet Ocultar o e-mail Crie endereços de e-mail aleatórios que encaminham as mensagens para a sua caixa de entrada Vídeo seguro do HomeKit Configure a gravação das imagens das suas câmeras no aplicativo casa E o compartilhamento familiar Compartilhe com até 5 membros da sua família Isso aqui apareceu lá nas configurações, lá em cima no iCloud Voltou agora o aplicativo Feedback Nós entramos em beta novamente Então voltou o aplicativo Feedback Eu coloco ele sempre na gaveta de aplicativos Vamos aqui em ajustes de novo Bateria, saúde de bateria E continua em 87% Parou aí em 87% Ainda bem Bom, agora vamos fazer o benchmark dele aqui Vou deixar o benchmark rolando aqui E daqui a pouco a gente volta Alguns momentos depois E o benchmark foi esse aqui, gente 1582 o single core E o multi-core 3787 O benchmark normal para o beta 1, né? Bom, gente, é isso aí Esse é o iOS 15.1 beta 1 Se aparecer mais novidades eu trago um outro vídeo aqui pra vocês, beleza? Se gostou do vídeo, deixa o like aí embaixo Se inscreve no canal se não for inscrito Deixa o comentário aí também se você quiser Ativa o sininho E até a próxima Valeu? Fui! E não esquece de aproveitar o curso do Canva Que está aqui na descrição Junto com o pack com mais de 2 mil postes prontos E tem um bônus grátis ainda, hein? Até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri